e aqui não tem um que sobra viu todo mundo aí ó aqui ó todo mundo gosta de carinho tá bom aí e aí A gente vai fazer um pouquinho mais. Ela é igual a rosa, ela muda também. O rapaz é essa, Kit? Vem, Kit. Dá a cara. Tchau, tchau.